E atenção, me dá aquele vídeo lá do senador Canedo que mostra um casal brigando na rua com duas crianças, olha aí. O homem joga o carrinho nessa mulher, a criança cai no chão e depois vem o pior. Me dá aqui a delegada que está apurando esse caso, né? Vamos acompanhar, a delegada Gabriele Moura está na ligação, está no telefone, vai falar com a gente. Delegada, boa tarde. Boa tarde. Bom, conta pra gente, esse casal abandonou o bebê num lote, é isso? Isso. Tanto o pai quanto a mãe são usuárias de droga e, na verdade, o abandono que praticou foi a mãe. Depois desse momento do vídeo em que aparece os pais tendo uma discussão, a mãe deixa a criança cair, o pai segue pra um rumo e a mãe segue pra outro rumo com a criança escola. E é aí, depois desse momento do vídeo, que a mãe pratica o abandono. Agora, tinha uma outra criança no carrinho, né, delegada? Isso. O pai continua com um filho de 5 anos e a mãe com um filho neném de 9 meses. Os dois estão agora com um conselho de estelar, tanto o neném quanto o irmão de 5 anos. E os pais foram autuados em flagrante. Agora, qual é o histórico desse casal, delegada? São usuários de drogas, como a senhora falou, né? Isso. Eles têm, assim, nenhum dos dois tem nenhuma passagem que indique qualquer relação com o crime organizado, mas nós sabemos que os dois são usuários de droga. Gente, olha, e adiante disso agora, eles vão permanecer presos? O que vai acontecer agora? Então, os fatos foram levados ao plantão da Polícia Civil e a delegada autuou os dois em flagrante. Agora, veio para a Deandre Senador Caneto, né? Eu, que sou delegada aqui da Deandre Senador Caneto, para a gente dar continuidade à investigação. Nós vamos buscar testemunhas, mais imagens de câmeras de segurança, para concluir a investigação. E nós estamos trabalhando com a possibilidade de iniciar a mãe por tentativa de homicídio. Considerando que é um neném de nove meses, abandonado em um lote baldio, né? A pessoa que faz isso, ela prevê e assume o risco de produzir a morte dessa criança. Agora, certamente, essas crianças aí de cinco e de nove meses já vinham convivendo em ambientes insalubres, frequentados pelos pais, né, delegada? Sim, sim, muito provável. Então, fica aí, gente, esse caso triste, né, o casal usuário de drogas, né, e mais um caso que a gente vê aqui e a polícia já está tomando as providências. Delegada Gabriela Moura, muito obrigado aqui por falar com o Balanço Geral. Bom trabalho para a senhora. Eu agradeço. Muito obrigada. Boa tarde. Obrigado, viu? Obrigada.